Uma deficiente mental bastante conhecida na cidade de Rolim de Moura foi estuprada na manhã de quinta-feira no centro da cidade. Conforme o boletim de ocorrência, o acusado Luciano Soares foi preso em flagrante pela polícia militar. O fato aconteceu por volta das 10 horas da manhã de quinta-feira. Luciano Soares estava praticando ato sexual ao lado deste muro no fundo do quartel da polícia militar e foi flagrado por populares que passavam aqui pela rua Florianópolis que imediatamente chamaram a polícia. O acusado de praticar o estupro assumiu a autoria do crime. Não, porque ela chegou, eu fiquei com dó dela. Eu estava sentado bem assim, eu vi que ela estava com cúmulo, né? Aí eu comprei um pedido para ela, dei para ela. Aí comprei outro picolé para ela, outro negócio para ela comigo. Aí passou a mão na minha mão. Aí eu passei a gostar dela. Foi assim. Mas foi um amor tão imediato para já rolar um sexo? Não, foi mais ou menos assim, né? Luciano disse ser da cidade de Cacoal. Segundo ele, estava trabalhando em uma fazenda aqui na região e é hospedado em um hotel da cidade. Não, porque eu cheguei na fazenda, né? Aí eu achei ela uma pessoa interessante para mim, né? Aí eu me ferrei também, né? Agora estou preso sem patrão para me tirar da cadeia, né? Conforme o boletim de ocorrência, o infrator deu a quantia de R$ 2,00 para a vítima para que a mesma praticasse ato sexual com ele. Luciano, como é que foi a situação? Alguém passou, provavelmente ligou para a polícia. Quando a polícia chegou, acabou com toda a sua alegria. Foi, isso mesmo. Eu vi a pessoa que passou por mim ainda. Aí o telefone ligou e eu nem para... Desconfiar de nada. Você gostou? Não. Eu não gostei, sabe por quê? Porque agora estou ferrado agora. Mas lá na hora? Também não. Hã? Também não. Mas por quê? Por quê não? Mas você não começou o negócio lá e tal? Eu comecei, mas... Não estou tendo tempo de acabar, poxa. Ah, então por isso não... Luciano foi flagranteado e encaminhado ao presídio regional de Rolim de Moura. Se condenado, poderá pegar de 8 a 15 anos de prisão.